Antes de tudo, antes de tudo, 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 como vocês estão? Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana, vem muita novidade por aí, principalmente nessa questão de maquiagem, cabelo, que eu percebo que vocês gostam bastante, dêem o like aqui, entendeu? Se você não gostar desse vídeo, dá o like também, porque não, entendeu? Você tá assistindo, então não custa nada, porque ajuda muito, gente. Deixe seu like aqui embaixo, se inscrevam, deixem nos comentários ideias para os próximos vídeos e eu espero muito que vocês tenham gostado e agora sim vocês podem ir para o vídeo. Tchau! Então, hoje eu vim ensinar para vocês um vídeo que eu até agora nunca postei no canal, que é sobre essa make que eu fiz aqui, mas, gente, vamos lá. Eu vou começar prendendo o meu cabelo de uma forma que não fique muito feia. Vou começar passando um hidratante. Não reparem essas manchinhas vermelhas. Não reparem se caso vocês estão achando a bagunça do meu banheiro, porque no caso eu estou no banheiro. Vamos lá. Eu vou, depois, se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre os meus cuidados de pele, eu também gravo, então vocês deixam aqui nos comentários, que eu gravo também. Vamos lá. Eu vou começar passando o primer. Gente, eu vou ser bem sincera. Eu nunca fui de passar primer. Digo por vocês. Só que eu passo porque meu rosto, assim, além de fechar os poros maravilhosamente, meu rosto fica muito macio. Gente, agora eu vou para a base. E eu vou passar a base com a nossa famosa esponjinha da Rural Technique. Deixa eu molhar ela. Outro aviso. Não reparem na minha sobrancelha. Minha sobrancelha. Ó, não é sombrancelha. É sobrancelha. Obrigada. Ela, gente, acho que não faz nem 15 dias. E ela está crescendo, assim, muito rápido. Por um lado eu estou muito feliz, mas por outro não, porque eu tenho que ficar fazendo. Eu acho que eu vou ter que passar para fazer uma semana. Deu 15 dias, não está dando. Enfim. E eu, para quem quiser saber com quem que eu faço a minha sobrancelha, vai estar aqui embaixo o contato dela para vocês. Porque só ela chegou a acertar a minha sobrancelha. Bom, agora eu vou passar a base. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu nunca passei base com aquele pincel, sabe? O pincel mesmo de base. Eu acho muito bom. Eu sempre vejo as meninas passando. Eu acho que elas passam com a maior facilidade da vida. Mas eu nunca passei. Eu sempre passei com uma esponjinha, tipo assim, aquelas antigonas, sabe? Assim. Ou, agora que eu estou amando, que eu ganhei do meu namorado, essa aqui, da Urotec Mix. Eu falei assim, meu, eu falava, né? Para que eu vou ter que ficar molhando a esponjinha? Deve ser a mesma coisa. Gente, não é. Um dia eu fui tentar passar base sem molhar a esponjinha. Não, não dá. Então, umideçam a esponjinha. Não precisa também passar com ela encharcada, porque vai cagar a sua maquiagem inteira, entendeu? Umideçam a esponjinha. Deixem ela, assim, bem úmida. E vamos lá. Gente, eu preciso contar para vocês. Eu conheci, assim, o namorado, ele fez um amigo na faculdade e eu cheguei a conhecer ele. E ele tem uma namorada, né? E, gente, quando eu conheci a namorada dele, eu peguei e falei assim para ela, meu Deus do céu, que pele é essa? Você está com base, né? Aí ela falou, eu estou. Eu falei, mano, não parece. Gente, vocês não têm noção. Eu só vi que ela estava com base, porque assim, não é nem que eu vi. Eu imaginei que ela usaria base, sabe? Ela é linda, gente. E aí eu falei, mano, a sua pele é maravilhosa. Essa base, assim, gente, você olha para ela, você não vê diferença entre a cor aqui e aqui, sabe? Quando a pessoa passa a base, você, mano, olha e fala, você está branca no rosto e morena no corpo. Não. Com ela não é assim. Então, está passada a base. Gente, outra coisa. Tem gente que passa três camadas, dez, mentira. Eu passo uma mesmo, às vezes eu dou umas retocadas mais por aqui, sabe? Depois, na base, agora sim eu vou para o corretivo, que no caso, cadê? Achei. Gente, estou nem aí, entendeu? O importante é que a maquiagem seja boa, de boa qualidade, de boa durabilidade. E não precisa ser muito caro. Enfim, só que esse daqui já está acabando, ó. Agora, gente, eu venho com o mais claro. Eu venho. Ele é bem mais claro. Aí eu faço aquele famoso triângulo. Passe em cima. Maquiagem finalizada. Mentira, Kelsa. E agora eu venho com a Beauty Blender. Não sei se é assim que se pronuncia, enfim. Vamos lá. Gente, uma dica. Quem não tem a Beauty Blender, julho, vale muito a pena. Tem gente que passa com o dedo, enfim. Mas vale muito a pena investir. Não precisa ser essa da Beauty Blender. Pode ser outra que vocês achem mais em conta. Só que, assim, é muito boa. Principalmente pra passar corretivo. Porque como ela tem essa partezinha aqui. Não sei se tá focando, mas enfim. Que ela é mais assim, sabe? Então ela encaixa direitinho aqui nos cantinhos. Nossa, é maravilhosa. Eu, por exemplo, eu nem sabia nem passar base. Ficava uma merda. Você olhava pra mim e falava, você não sabe passar base. Eu ficava tipo, juro, eu sei que eu não sei passar base. Entendeu? Então... Agora eu aprendi. Mas eu aprendi depois de muito, muito, muito treinar real. Bom, vamos lá. Agora eu vou passar o pó. Eu também não passava pó. Mas agora eu passo pó. Na verdade, pra que o pó serve? O pó serve pra matificar tudo. Gente, uma dica. Eu nunca esqueço. Tudo bom? De passar aqui o nariz nessa voltinha. Porque sempre... Tipo, o pincel ou a esponjinha nunca chega. Então passa bem pra não ficar faltando. Entendeu? Passei o pó. Gente, é incrível. Porque a minha sobrancelha não parece agora. Mas vocês viram no começo como ela tava feia. Então já dá uma... Depois do pó vem uma coisa que eu simplesmente amo de paixão. Que é o meu contorno. Então, sobre o contorno. Gente, eu não usava contorno. Eu comecei a usar agora. Depois de muitos vídeos que eu vi. Eu pedi pra minha mãe comprar um pó mais escuro pra mim. Então acho que se for um pó mais... Assim, dois tons mais escuro que a sua pele, já tá ótimo. Antes eu tentava fazer com blush, mas não ficava muito bom. Então eu realmente comprei um pó dois tons mais escuro que a minha pele. Mas não sei se vocês conseguem ver. E eu aprendi a fazer contorno. Eu já tentei fazer contorno com base líquida. Mas, gente, eu não sei fazer. Entendeu? Não ficou legal. Ficou uma merda. Então, eu admiro muito quem saiba fazer. Mas eu prefiro tudo fazer com pó. Entendeu? Eu gosto de fazer contorno com pó. Eu não gosto daquelas bases líquidas mais escuras pra fazer contorno. Eu não acho que fique legal em mim. Ou talvez não fique legal porque eu não saiba fazer, né? Mas, enfim. Vamos lá. Então, ó. Aqui. Sabe? Na linha da orelha aqui, ó. Ah, lembrando. Esse pincel não é de contorno. Mas eu não sei onde foi parar o meu pincel de contorno. Então eu tô improvisando. Entendeu? E mais uma coisa, gente. Vocês estão vendo que tá bem marcado. Tome muito cuidado com isso. Porque quando você for fazer contorno, principalmente se for só pra mim, ou a segunda vez, você ainda vai tá aprendendo. Então, cuidado pra não ficar assim. Esfume, esfume, esfume. Passa, passa, passa. Se você ver que ficou muito marcado, passa um pouquinho de pó em cima pra, entendeu? Estabilizar a cor. Pra que isso não vai ficar horrível. Já começou a esconder. Por isso que eu tô falando pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que a gente quer clarear, tudo que a gente quer assim que apareça, ilumine, a gente usa claro. Agora, tudo que eu quero esconder, afinar, eu uso escuro. Eu, particularmente, gosto de uma coisa bem marcada, né? Principalmente contorno. Mas como a gente sabe que fica feio, vocês podem ver que já tá bem marcada, né? Então agora eu vou espalhar. Gente, é aqui o contorno. Vocês falam, eu passava, uma vez eu passei contorno aqui, eu fiquei, mano, horrível. Só que depois eu aprendi que realmente é aqui, porque aqui é o blush e aqui já é o iluminador, entendeu? Não sei se também o que eu tô fazendo tá certo, não sei se isso aqui tá certo, mas eu tô falando o que eu acho certo pra mim. E eu faço assim e eu gosto, então... Acho que de contorno... Tá ok. Depois, se tiver muito cuidado, eu dou uma... Inglada com pó. Agora, com o mesmo, né, pó que eu fiz no contorno, eu vou pegar o meu... Um... Um... Pincelzinho. Meio fofinho, tá vendo, ó? Pra fazer o contorno no nariz, que eu também amo. Ó. Faço aqui, tá vendo? Nessa linha do nariz com a nossa brincheira. Do outro lado. Gente, procurem fazer... Nossa, tem um negócio de minha mão. Aff. Procurem fazer bem aqui na linha do ossinho do seu nariz. Porque se você fizer, por exemplo, aqui, vai parecer que o seu nariz é enorme. Entendeu? Então a gente quer afinal, ou seja, diminuir o nariz. Então tem que ser bem nessa linha aqui, onde tá o ossinho. Esfuma, gente. Esfuma. Você tem que fumar a mesma coisa que vocês fumam aqui, porque senão vai ficar... A gente passa o dedinho, né, pra... Pra ver se tem ficado um pouco demais, né? Deixa eu ver. Tudo no seu espelho aqui. Nossa, mostrou gambiado que tá aqui. Só pra ver. Então ficou ótimo. Ficou só mais fumadinho aqui. Ok. Ah, olha que ótimo. Eu esqueci de pegar os meus cílios. Enfim, gente. Contorno feito, eu acho que ficou bom. Enfim, agora sim, depois do blush, eu venho para o iluminador. Então, no caso, eu tô em dúvida de dois. Eu tenho um mais douradinho e um mais branco. Mas esse daqui é real iluminador. Então vai ser esse. Eu venho com um pincelzinho. Gente, ele é muito... Tipo assim, é bizarro. Olha isso. Pronto. Enfim. Ele é muito branco. Então, ó. Eu passo na pontinha do nariz. Pra dar aquela arrebitadinha. Gente, tem que ser pouco. E um pouquinho aqui, ó. Pra dar aquela... Calhada. Vocês podem ver que já deu muita diferença, né? Não sei se tá ficando bom. Porque o espelho que eu tô usando é um espelho no meu banheiro. Então ele é meio distante. Por isso que às vezes eu tô vendo com esse daqui. Mas eu acho que está. Cuidado pra vocês não passarem muito iluminador. Pra vocês ficarem brilhando, gente. Pelo amor de joelho. Vamos su... Vamos também, né? Falar a verdade que brilha nunca nem vai. Mas no caso depende de onde você vai. Vamos lá. Aqui, gente. Pra dar aquela iluminada básica. Fazer só um pouquinho pra cima. Só um pouquinho pra cima. Enfim. Gente, eu tô fazendo... Vocês podem ver que eu usei o mesmo... O mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno no nariz. Eu tô usando pra fazer... A gente vai marcar o contaminador. Deu a mesma pincel. Enfim. Vamos lá. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu tenho isso sujinho. Só tem um negócio de sobrancelha. Olha que legal. E eu aprendi. Não sei se isso vai ser uma técnica pra vocês. Como que vocês vão... Reagir a isso. Mas, enfim. É um jeito que eu encontrei... Da sobrancelha ficar mais natural. Porque, gente. Juro. Eu não tô achando o meu... Negocinho de pentear a sobrancelha. Olha que ótimo. É beleza, né? Então, gente. Antes, eu fazia a sobrancelha com uma paletinha. Porque tem três coisas. O preto, o marrom mais escuro e o marrom mais claro. Eu peguei a sobrancelha assim. Depois que eu comecei a fazer a sobrancelha com a Maria. Ela pintava a sobrancelha. Ela não passava sombra. Ela pintava com um lápis de descrever. Aí eu falei pra ela. Maria, desculpa. Isso é um lápis? Ela falou. É um lápis 6B. Ok. Descrever. Só que ele é muito bom. Porque ele é da cor. Sim. Da cor da sobrancelha. E ele deixa um efeito muito natural. Então, depois que eu descobri isso. Eu tô fazendo assim. Preenchendo com o lápis. É um lápis 6B, gente. Se vocês quiserem comprar. Muito bom. Tô preenchendo com o lápis. E dando um acabamento. Se faltou alguma coisa. Com a sombra. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu pego. E eu vou fazendo assim. Sabe? Só pra cima. Igual. No mesmo sentido do pelo da sobrancelha. E vou preenchendo. Tchau. 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 Geralmente eu passo sombra aqui. Porque eu não tenho aquele desenho. Entendeu? Então. Eu faço com sombra. Mas eu dou acabamento com o lápis. Nesse caso. Então, hein. Geralmente eu passo o lápis. Só pra, tipo. Preencher os pelinhos que faltam. Mesmo. E isso aqui. Pra quem quiser saber. Caso eu acho que nunca vou fazer isso. Pra ninguém. Eu tenho essas duas falinhas aqui. Porque eu tive catapora. E eu tive bem aqui. Olha aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ter que usar a sombra. Porque... Eu preciso dar um acabamento. Porque eu gosto dela bem quadradinha. Assim, sabe? Bem arqueada. Marcada. Não sei. Enfim. Com o pincel chanfradinho. Gente, vocês podem ver que tem três cores. Nunca. Eu acho que vocês já sabem. Mas só reforçando. Nunca usem preto. Porque mesmo que seu cabelo for preto. Sua sobrancelha não vai ser preta. Entendeu? Do mesmo tom do seu cabelo. No máximo vai ser um castanho. Castanho não. Assim, marrom. Mais escuro. Mais preto não. Então eu misturo essas duas aqui. A mais clara e a mais escura. Do pincel. Que é a chanfradinha. Bem chanfradinho. Está bem... E faço aqui. Essa voltinha. Está vendo? Na verdade, o que eu faço com a sombra é nada mais ou nada menos do que dar um acabamento nessa parte aqui. Está vendo? Para ficar assim e assim. Mais arqueadinho mesmo. E aí, eu desço com ela. Eu gosto dela assim. Gente, olha a diferença. Entendeu? Vocês podem ver que aqui até tudo bem ser um pouquinho mais escuro. Mas aqui... Olha... Ficou, mano. Ficou ótimo. Estou muito orgulhosa de mim. Caraca, velho. Bom, gente. Acho que é isso. Não reparem se tiver ficado no... Essa sombrancelha é melhor do que essa. Tipo, ela tem um desenho mais feitinho do que essa. Entendeu? Então... Nossa, esse negócio não. Então é normal. Ela vai ficar mais lenta que essa. Mas isso em breve será armado. Mas pelos também são rebeldes, entendeu? Gente, eu não demoro tanto assim para fazer a sobrancelha, viu? Eu juro por Deus. É porque... Né? Quando a sobrancelha está feitinha... Ficou ok. Mas quando ela não está, a gente demora para arrumá-la. Agora. Eu sofro muito por uma dúvida. Se eu passo... Gente, eu comprei cílios postiços. Só para ensinar vocês a colocar. Eu não sei se eu passo a sombra antes ou depois dos cílios postiços. Depois. Porque esse caso não é de uma cagada. Então esse aqui é o ideal para mim. Se vocês quiserem saber qual que é, é o da marca Kiss New York. Ele é o Nude 05 KPE57BR. Esse é o cílios que eu estou usando. Se vocês quiserem um vídeo só como colar cílios, eu também posso fazer especificamente sobre isso. Porque, gente, eu pecava para colar cílios postiços. Eu juro por Deus. Até hoje eu ainda pego. Porque, caraca, que bagulhinho difícil. Entendeu? Então... É questão real de treino. Velho! Mano, o que foi isso? Socorro! Gente, olha isso! Estourou tudo na minha mão, no meu rosto. Eu não vou cortar isso. Eu vou deixar. Porque, gente, essas coisas acontecem. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, olha isso. Caraca, meu. Graças a Deus foi no meu dedo. Porque eu poderia ter ido nos cílios. E eu ia cagar os cílios. Nossa, eu estou com medo agora. Ufa. Gente. Que mico. Você deve estar pensando que eu sou louca, né? Mas, na verdade, a gente não passa muito disso não, viu? Bom, passei a cola nos cílios. Né? Mano, eu estou colando. Estou com medo. Estou com medo. Gente, eu dei uma roubadinha ali, porque senão eu não ia conseguir colar os cílios. Agora eu posso aqui só arrumar. Antes eu colava com o dedo. Mas agora com a pinça é bem melhor, porque você pode ajeitar. A gente que você preferir. Gente, eu não estou dando muitas dicas sobre como colar os cílios, porque esse não é o foco do vídeo. Mas se vocês tiverem muita dúvida, eu faço um vídeo com certeza mostrando os tipos de cílios que eu uso. Quais são as melhores colas, os melhores cílios. E como colocá-los. Bom, vou colar o próximo. Agora que eu já colei os cílios, gente, com o mesmo pó que eu fiz o... Com o mesmo pó que eu fiz o contorno, eu vou fazer um fundinho aqui nos meus... No meu côncavo. Só aqui, ó. Tá vendo? Aí com o outro pincel que é mais de esfumar. Só cuidado pra vocês não descolarem os cílios, por favor. Eu amo isso, porque, tipo, deixa bem igualado, sabe, a maquiagem. Então, eu gosto bastante. Ah, esqueci. Aí, gente, com o mesmo pincelzinho... E com o mesmo pó que eu fiz o contorno, eu desço aqui, ó. Só pra dar um fundo. Aí, gente, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho... Outro iluminador. Que eu vou usar como... É, como... Sombra, tudo bem? E aí, eu passo aqui na frente, ó. Pra dar uma iluminada. E aqui, no contorno da sobrancelha. Agora, depois disso, eu venho com um lápis. Aquela história de passar lápis branco no olho ainda, tipo... Em mim, não ficou muito bom, sabe? Então, eu só passo aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado, porque esse lápis, ele é branco, branco, real. Agora, eu vou para o rímel. Gente, já ouvi muita gente que não passa rímel. Quando coloca, assim, as pastinhas. E aí, eu vou... Aê! Caraca, tá foda hoje. Enfiei o rímel no meu olho, mas quem nunca? Aquela cabadinha básica. Embaixo. Ótimo! Bom, gente, agora pra finalizar, eu vou pro batom. Não vou passar um batom, porque como eu disse no começo do vídeo, eu vou sair pra comer. Então, não tô afim de passar batom. Vou passar só um gloss labial, bem rosinha. Nem eu gostei. Tudo bom? Então é isso, gente. Maquiagem finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Escrevam aqui embaixo, deixem nos comentários ideias de vídeos que eu posso gravar. Maquiagem que vocês queiram que eu faça nos próximos vídeos. Quem sabe esse vídeo sobre maquiagem não vira um quadro, né? Quem sabe, quem sabe. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre as minhas maquiagens. Sobre quais produtos eu uso, como eu já falei. Enfim, como colar a cilha se fosse isso. Eu faço. Só vocês me pedirem aqui nos comentários que eu tô lendo tudo. Tô respondendo todas vocês. E obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Não reparem se esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo. Porque eu quis fazer assim, tudo realmente que eu faço. E durou aqui, óbvio, que diminuí do tempo. Mas eu realmente demoro tudo isso pra fazer uma maquiagem bem feita. E hoje eu quis fazer uma maquiagem bem legal, especial pra vocês. E eu fui ali rapidinho só fazer uma chafinha no meu cabelo. Porque tava um negócio meio louco. Então eu espero que vocês tenham gostado. E beijão e até o próximo vídeo.